Donald Trump anunciou hoje para uma plateia de executivos lá em Wall Street, ele discursou lá em Nova York, um novo plano econômico, mas ele reiterou o que a gente sabe dele, mas com muita ênfase em alguns pontos que vocês vão conferir logo mais. E aí criou uma Comissão de Eficiência Governamental, que Trump anunciou vai ser liderada por Elon Musk. Confira. Trump disse que a Comissão de Eficiência Governamental terá o objetivo de realizar uma auditoria em todo o governo federal para avaliar o desempenho financeiro e combater fraudes. Trump disse que a sugestão veio do próprio Elon Musk, que teria aceitado o convite para liderar a comissão. Ao falar do plano econômico, o ex-presidente prometeu reduzir o imposto corporativo das empresas de 21% para 15% para aquelas que produzem nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, ampliar o crédito nas áreas de pesquisa e desenvolvimento. O plano ainda inclui uma declaração de emergência nacional para permitir um aumento massivo do fornecimento de óleo e gás produzidos nos Estados Unidos. O objetivo é reduzir o preço, que junto com outras medidas, segundo Trump, cortaria pela metade o custo da energia em 12 meses. Trump também já anunciou medidas protecionistas, como uma tarifa de 10% para todas as importações e uma taxa de mais de 60% sobre os produtos chineses. O republicano sugere usar o dinheiro das tarifas para a criação de um fundo soberano, que serviria para o financiamento de grandes projetos de infraestrutura. Tony, é engraçada essa referência que o Trump fez ao Musk dizendo que ele, no momento, não está muito ocupado. Mas para fazer dar certo tudo o que o Trump quer, provavelmente vai ser a maior ocupação da vida do Elon Musk. ele vai ter que adaptar um pouco o que ele disse durante toda a sua vida profissional sobre free trade ao que o Trump está prometendo fazer. Como é que vai ser essa dupla? Bom, primeiro eu acho que o Elon Musk toca três empresas de grande porte e quatro empresas de menor porte. Então, eu acho, e o Trump até meio que brincou com isso, né? Não sei se vai ter tanto tempo assim para o Elon se dedicar no detalhe a essa comissão. Então, eu acho que é mais para o efeito político de alinhar aquilo, aquele que é um grande empreendedor, homem mais rico do mundo, tem muitos, o Elon Musk tem muitos fãs, né? Ele tem feito uma movimentação política à direita, é inegável, ele tem feito isso, isso é público, né? Ele apoiou o Trump depois do atentado de assassinato, né? Formalmente, já estava meio indo nessa direção. Mas eu acho que é um pouquinho para inglês ver essa comissão. É verdade que o Trump, né? Ele fez vários, durante o seu primeiro governo, ele fez muita desregulação em vários setores da economia e com o Biden eleito em 2020 houve uma regulação, né? Então, se o Trump ganhar a eleição, a gente vai estar meio naquele ciclo onde os democratas regulam mais vários mercados. Quando os republicanos tomam poder, eles diminuem essas regulações. Deixa eu pegar dois aspectos. Eu distribuo entre você, Lourival e a Thaís, evidentemente, preferência à nossa moça. É o aspecto econômico e tem o aspecto da política eleitoral americana. É do lado econômico. Muitos dos comentaristas acham que o plano econômico de Trump vai trazer inflação, Thaís. O de Kamala Harris também, aquilo que ela apresentou, né? Aumentar os subsídios e controlar preços. Os dois são programas inflacionários. Agora, os dois pioram um problema que já é hoje um desafio e um risco à economia americana, que é a questão fiscal. Mas isso não vai para o debate político, né, William? Ninguém vai ficar debatendo o quanto que o Trump vai provocar de déficit, por exemplo, fazendo a desregulação que ele promete ou fazendo uma redução absurda de impostos. Eu estava lendo aqui os think tanks americanos dizendo que Trump provocaria um déficit, durante o seu governo, de quase 6 trilhões de dólares e a Kamala Harris, de pouco mais de um trilhão de dólares. Então, não é só uma questão inflacionária, mas é uma questão também de déficit fiscal. A inflação tende a aparecer mais rápido do que o problema fiscal. Depois o Tony Walton me ajuda aqui a completar isso. O que peso tem o Musk na eleição americana? Bem, vamos lá. Elon Musk, ele participou de um conselho criado desse tipo pelo Trump em 2017, que era de empresários, mas saiu rápido dizendo que o Trump era um palhaço, um idiota, uma pessoa que só fazia show, que não sabia raciocinar e que não era uma pessoa séria. O Musk, ele é muito contra a regulação mesmo na prática. Ele enfrenta os órgãos reguladores, por exemplo, no caso do SpaceX, ele manda os funcionários fazerem as coisas que são contra a regulação do setor aeroespacial. E mesmo com relação a Tesla, ele faz isso também. E ele puxa pelo limite, acha que as regulações são burras e precisam ser estressadas e enfrentadas e tal. Com relação ao aspecto eleitoral dele, ele, como foi dito, ele fez uma guinada muito forte para o conservadorismo, muito recente, que partiu do trauma que ele teve com a filha transgênero, que ele disse que perdeu, era um filho, se tornou uma filha, perdeu para a cultura woke. Ele tentou manter o contato com a filha, mas a filha tirou o sobrenome dele, virou comunista também, teve essa questão. E ele que apoiou o Barack Obama, financiou a campanha do Barack Obama, não gostava do Trump, tentou ajudar o Ron DeSantis nas primárias e tal, agora vê no Trump uma pessoa que pode ajudá-lo nessa cruzada contra a cultura woke, que é a cultura, digamos, liberal nos costumes, da questão da liberdade de gênero, a questão da história racial dos Estados Unidos, levar esse tipo de conhecimento para as escolas. Ele é contra isso, como o Ron DeSantis é contra também, o Trump é contra, etc. Então, nesse sentido, respondendo a sua pergunta, ele, de um lado, reforça muito esse aspecto conservador, moralista da campanha do Trump. Por outro lado, ele aderiu à campanha também em função da escolha do J.D. Vance, que tem esse aspecto conservador, mas também é um cara que veio do Vale do Silício, um cara que atuou, melhor dizendo, com capital de risco, venture capital no Vale do Silício e entende as empresas big techs. E essas empresas, e o Musk também, tem muita preocupação com essa visão que o Trump tem da imigração, porque o Trump coibindo a imigração tolhe a entrada de engenheiros da Índia, da Ásia, que são super importantes para essa indústria de alta tecnologia. Então, talvez ele vá dosar, e já está dosando a visão do Trump em relação a isso, que diz que quem tiver diploma vai poder ter o green card nos Estados Unidos. Tony, voltando um pouco ao ponto que a Thaís já havia abordado, quando você toma conhecimento do que o Trump hoje disse a uma seleta plateia em Wall Street, qual é o receio que você tem do déficit fiscal americano e das taxas de juros? Acho que a Thaís acertou, não existe hoje preocupação fiscal no debate político americano, nem em termos da eleição, nem, na verdade, o debate mais técnico entre bancos, instituições, etc. Os Estados Unidos vão usar o poder do dólar americano para financiar esses déficits enormes, que já hoje existem, o déficit nominal no governo Biden, dado o nível de desemprego, é um recorde. A gente está com o mesmo déficit fiscal que a gente tinha no momento da grande crise de 2008, quando o desemprego disparou. Então, nenhum dos dois partidos está muito interessado nisso. Se isso vai virar um problema ou não, se vai virar um momento de crise em função disso, tem, de novo, vários acadêmicos achando que talvez isso vá acontecer em algum momento, mas não é uma preocupação corrente dentro desse debate político. Na questão inflacionária, eu acho que você, sim, tem um vetor que deve se demonstrar mais potente se o Trump ganhar pela alta das tarifas de importação, que acaba sendo um choque inflacionário meio imediato. E como a gente viu quando ocorreu a eleição dele em 2016 para 2017, a verdade é que o setor privado americano gosta dessa agenda de desregulação, porque aumenta o lucro das empresas e também a agenda tributária do Trump. O Trump quer baixar, como vocês notaram, o imposto de renda de pessoas jurídicas de 21% para 15%, a Kamala Harris quer aumentar para 28%. Então, parte do impacto político desse anúncio também é o Trump meio que mostrando que ele vai cortar impostos, tanto em termos de pessoa jurídica e pessoa física, enquanto a Harris está pregando, por exemplo, o aumento de imposto sobre capital vai voltar a 33%, que é a maior taxa de tributação desde 1978. Então, acho que ele também está apelando para isso. Ele ganhando e começando a impor essas políticas, você deve ter um aumento no preço da Bolsa Americana, a Bolsa Americana deve reagir positivamente, que também seria um choque positivo para o nível de crescimento, e tudo isso somado juntos deve, sim, ter um impacto inflacionário, que deve ter aí uma reação do FED. Como sabemos, o FED está prestes a começar um ciclo de queda de juros que deve começar neste mês de setembro, mas, obviamente, com a vitória do Trump, talvez esse ciclo de queda seja menor do que o mercado precifica nesse momento, que teria um impacto negativo sobre os países emergentes, inclusive o Brasil.